O futuro chegou e pode não ser tão incrível quanto os Jetsons, que teve o primeiro episódio exibido há quase 50 anos. Mas já é possível fazer exercícios com um professor que está a quilômetros de distância. Também dá para pedir comida a uma máquina e andar em esteiras que encurtam o caminho, sem falar das chamadas por vídeo. A internet conectou o mundo e o desafio agora é integrar as tecnologias. Essa casa é um exemplo de como a integração pode facilitar o dia a dia. Eu tenho um painel eletrônico que substitui os interruptores da casa, então todos os circuitos de iluminação estão nesse painel. E esse painel tem uma comunicação com o smartphone ou o tablet, sem fio. Quando eu mando aqui um comando de ligar a luz, esse comando está indo para o meu roteador, do smartphone ou do tablet está indo para o roteador e do roteador está indo para a central e da central vem para o painel. Essa é a chamada automação Wi-Fi, a automação mais moderna. Além da luz, o ar-condicionado e a TV também podem ser controlados pela internet. Foi a empresa do Ronaldo que fez a automação da casa. Ele está nesse mercado há quase cinco anos. A automação é dos segmentos que tem mais crescente, cresce em média 300% ao ano. A rede de objetos que se comunicam e interagem de forma autônoma via internet recebe o nome de Internet das Coisas. E você pode estar fazendo parte dessa revolução sem nem ter notado. Esse é um outro exemplo prático. Enquanto o caminho na esteira, o relógio marca meus batimentos cardíacos, a distância que eu percorro e até a quantidade de calorias que eu gasto. Terminado o exercício, é só sincronizar o relógio com o celular e todas as informações registradas aqui, vem para cá e eu posso usar como eu quiser. Isso é a Internet das Coisas. Com as informações recebidas e processadas, o dispositivo sugere ações, atuando para, por exemplo, mudar algo no ambiente de forma automatizada. Cada vez mais a internet nos ajuda na nossa rotina diária. Nós já temos hoje condições de, remotamente, os médicos e pacientes de diabetes, eles estarem acompanhando a quantidade de açúcar no sangue para monitorar o paciente através da internet. Há no Brasil cerca de 20 milhões de conexões máquina-máquina. A previsão é que o número salte para 42 milhões em 2020. No mundo todo, até 2025, o total de objetos conectados deve ficar entre 100 e 200 milhões. Aqui no Brasil, o governo quer expandir as conexões máquina-máquina e, por isso, fez uma consulta pública. A ideia é reunir contribuições da iniciativa privada, da sociedade, das universidades e das instituições de ciência e tecnologia para montar um plano nacional com diretrizes e medidas capazes de impulsionar a Internet das Coisas no país. Em nenhum lugar do mundo, a construção de um plano nacional de Internet das Coisas tem sido feita como no Brasil, usando toda a sociedade. Se você pensar que tudo pode estar conectado, tudo está te gerando informação, tudo está te gerando automação, para a sociedade a gente vai ter um ganho de tempo para as pessoas, para o governo público, na gestão dos seus serviços que você está sendo prestado, você vai ter também um ganho de eficiência.